O Deputado André Correia Em breve, o novo e moderno hospital será referência no Estado. Quando for reaberto, o hospital vai ser o centro de UTI adulto e também maternidade de alto risco. O Hospital Geral, apesar de ser transformado numa unidade regional, por ser em Valença, vai priorizar a população valenciana. Eu quero dizer em alto consom para os valencianos, esse hospital não é para as próximas eleições, é para as próximas gerações de valencianos que não vão precisar mais sair da nossa cidade. Com o esforço do Deputado André Correia, a maioria esmagadora dos funcionários da Santa Casa recebeu seus direitos. As obras do Colégio Benjamim Guimarães estavam paradas, mas o Deputado André Correia trabalhou pela retomada das obras. Muitos não acreditavam, mas o Benjamim foi reinaugurado com ar-condicionado, elevador para deficientes e o prédio histórico totalmente restaurado, respeitando suas características. A Estrada Valença Barra do Piraí está sendo inteiramente reformada com asfalto-borracha. Em conservatória, o Deputado André Correia contribuiu para a concretização do Prodetour ficar ainda melhor. Todas as obras do Programa que desenvolve o turismo em nosso estado foram articuladas pelo Deputado André Correia. Ainda em conservatória, o Deputado André Correia lutou pela reabertura da Cooperativa de Produtores de Leite e a conquista do registro do Serviço de Inspeção Federal. Antigos sonhos do povo valenciano ganharam vida com a atuação do Deputado André Correia. Foi assim com a instalação do Núcleo de Atendimento à Mulher na Delegacia Legal. Um grupo de mais de 300 antigos funcionários da Ferreira Guimarães, há anos sem notícias do pagamento, receberam seus direitos trabalhistas após a articulação do Deputado André Correia. Cerca de 20 empresas foram trazidas para a Valença com esforço do Deputado André Correia. Dentre elas, a Zeus, a Fábrica de Plásticos, a Metalúrgica Axis, em Juparanã, e a Chinesinho. A Lei André Correia é um instrumento a favor do crescimento de Valença. Mais de 2 mil empregos já foram criados. Além de trabalhar pela vinda das empresas, o Deputado André Correia promove parcerias que beneficiam a economia valenciana e geram renda e emprego. Numa dessas ações, o Deputado André Correia articulou o acordo com produtores rurais para fornecimento de pimenta à fábrica da Chinesinho. O Deputado André Correia trabalhou para a venda da antiga fábrica da Richas ao Grupo Overclass. Sem este acordo, a fábrica teria sido fechada e Valença perderia cerca de 300 empregos. Pensando na qualificação de futuros trabalhadores, o Deputado André Correia articulou a construção da nova escola técnica. É o CVT do bairro da Aparecida. E muito mais poderíamos falar neste vídeo sobre a dedicação do Deputado André Correia por Valença. Por isso, acompanhe o líder do governo Sérgio Cabral e Pezão no Facebook, em seu site e cadastre seu e-mail e celular para receber as novidades do mandato. Legenda Adriana Zanotto